Música Amiguinhos, vamos a milhões de milhas para o espaço, para o misterioso planeta Munimula, onde o grande pensador, o chefe de duas caras de Munimula, capturou o Jango e o Ruivão e os está usando como modelo para formar um exército de robôs para invadir a Terra. Entre mentes, de volta à sala de multiplicação, o Ruivão é apanhado entre uma força irresistível e um objeto imóvel, o grande espremedor. Espero que Jango tenha as costumeiras sete vidas, ele precisará delas por aqui. A mente de Ruivão ainda é controlada pelo maligno cérebro de Munimula, o grande pensador. Enquanto Jango tentava ajudar seu amigo Ruivão, foi seguido por um misterioso olho voador que informou ao grande pensador e foi dado uma ordem. Escutem bem, escutem bem, tragam os terrestres a mim. Ruivão reagiu como um robô e providenciou a remessa de seu melhor amigo para o grande pensador. Vamos ver. Ruivão, me largue! Mas o que é isso? Ruivão está soltando Jango! É, mas que ideia é assim? Você zumbi? E onde foi arrumar esse olhar fitrado? Bem, talvez possamos explicar, é que quando Ruivão foi acidentalmente exposto às ondas de pensamento que controla a todos os autômatos, o cérebro de Ruivão foi bombardeado por alguns raios cósmicos, mas visto que o cérebro minúsculo de Ruivão é protegido por uma casca mais grossa que a da melancia, os tais raios não o afetaram tanto. E os efeitos dos raios, dos raios estão passando. Às vezes é bom ter cabeça dura. Agora estou a chapa do caminhão. Lá vai no seu cérebro ou com umas ondas, fingindo que é rico. Jango tem razão, pois um guarda de Munimula está com olhar fixo nos dois. Depressa, Ruivão, finja que é robô. Bem pensado, Jango, bem pensado. Mas poderá enganar de novo o guarda? Vamos torcer que sim. Tradução correta. Será que já não vi esses caras em algum outro lugar? Jango, nós o enganamos. Firme, Ruivão. Não olhe agora, mas está sendo seguido pelo rocos-pocos-pocos, um olho particular do grande pensador. E ele está de olho em vocês dois. Ei, Jango. Que é? Tem gente aí de novo. É o espião olho vivo. Vá embora, seu indomitido. Vá. Ignore-o. Ignore-o.